O que é o Tenente? O que é o Tenente? 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 Ele... Ele saiu de casa com as roupas idênticas às que o indivíduo usou para cometer o crime. Tem disso aí. O Tenente? Os militares, nessas diligências locais, conseguiu localizar a arma de fogo, calibre 22, municiada, carregada, uma touca ninja que foi idêntica à usada pelo autor no cometimento do crime, E o autor, eles colocaram até a residência dele, mas ele já não foi localizado, esse então suspeito, na verdade. Enfim, foi colocar todas as informações no ré, já repassado pela Polícia Civil, que vai fazer a investigação para que se confirme essa autoria e esse indivíduo possa responder pelo crime. Um detalhe importante que sempre a gente tem falado, foi preponderante a existência de imagens do estabelecimento, que contribuiu para essas diligências subsequentes nossas e que culminaram nessa identificação desse suspeito, na apreensão da arma de fogo, da touca ninja e sem sombra de dúvida. A partir dessas imagens, teve esse resultado e a gente com certeza inibiu que esse autor, até mesmo o outro, pudesse se valer dessa arma para cometer um novo crime aqui na nossa cidade. Já no dia 3, nós tivemos, por volta das 13 horas, tivemos um outro roubo. Esse roubo agora foi aqui na área central, em um bar. O indivíduo inicialmente, ele adentrou para furtar, só que ele foi surpreendido pelo dono do estabelecimento, e o filho dele, enquanto ele ia ali, revirava o caixa, ali as gavessas, pegando o dinheiro. Ele, então, se escondeu dentro de banheiro, lá tinha um facão, ele se apoderou desse facão, e aí ameaçou as vítimas, enfim, tentou desferir golpes contra essas vítimas, as quais não tiveram outra maneira, e esse indivíduo evadiu. Os militados foram acionados, compareceu no local, colheu essas informações preliminares, iniciou-se as diligências à procura desse indivíduo, e, no final da tarde, logrou eles identificar, localizar e prender o indivíduo, ainda com parte, inclusive, do material furtado. A arma que ele subtraiu e usou para ameaçar as vítimas foi localizada e apreendida em poder dele. Encaminhado pela polícia civil, enfim, autuado em flagrante. Tivemos, ainda, no dia 30, né, retornar no dia 30, que eu esqueci de falar, tivemos um furtado motocicleta aqui na área central, pode nove, nove e meia da noite. Essa motocicleta é um modelo um pouco mais velho, vamos dizer assim, em que ela propicia, ela tem facilidade aí, né, o dispositivo de segurança dela é muito frágil, que favorece que qualquer indivíduo propenso ao crime, ele consiga fazer a ligação dela usando uma chave, enfim, de casa, que não seja a chave do próprio veículo. Essa pessoa deixou essa motocicleta, né, destacando o dia todo, na parcela, até no período noturno. Então, aqui a gente reforça, né, aquelas dicas de segurança para as pessoas de maneira geral. Tenha cuidado, sim, com relação a veículo, motocicleta, bicicleta, principalmente, a gente tem, né, essa incidência aqui na cidade, que não deixe na rua, né. Mesmo, às vezes, tendo a possibilidade de trancar, no caso das motocicletas, se tiver a possibilidade, guarde dentro da garagem. Vai demorar, às vezes, um minutinho, né, gente, para poder você guardar, depois você ter que sair. Mas, enfim, você vai prevenir a ocorrência de um delito e todo o transtorno depois. Nesse caso, especificamente, a vítima, ela teve aí, de certo modo, eu vou dizer, sorte, que a motocicleta, né, ela foi recuperada por nós, pela PM, no dia seguinte. Então, assim, ficou só o transtorno do dia, enfim, a dificuldade, às vezes, alguma avaria que pode ter causado. Mas, fica aí as nossas dicas, a gente pede à população que tenha esse cuidado, que adote essas medidas, para que a gente consiga reduzir cada vez mais os nossos indicadores aqui na nossa cidade, especialmente nessa modalidade de furto e, enfim, contra o patrimônio de maneira geral, né. No dia 3, nós tivemos também um veículo localizado aqui na área central. Foi um veículo Corsa. Reforço aqui a participação da população. Um cidadão, morador ali na cidade, achou estranho aquele veículo, já estava naquele local ali, né, por alguns dias já. Não é de ninguém conhecido ali da Redondeza. Ele ligou no 190 e passou, achando aquela situação estranha, aquele veículo ali. Passou a placa. Os militares aqui da ASSOF, no dia, o militar de atendimento, já fez a consulta e constatou que o veículo era furtado. Os militares deslocaram até o local, confirmaram a situação, de fato, né, com a placa lá, para as pessoas podiam ter enganado. Se trataram de ver com queixa furto, foi removido ao pátio, enfim, né, uma ação exitosa da PM, que só foi possível graças à participação da nossa população pinheirense. E aqui a gente agradece esse cidadão e a gente reforça essa necessidade, né, essa importância dessa participação da população. Então, enfim, denunciar, passar aquilo que ela achar suspeito, não é perda de tempo. A gente está aqui para poder atender a população e estar verificando a situação. Às vezes pode ser uma situação que pode não ser nada, mas pode ser uma outra, como foi o caso que eu acabei de citar, né, em que, enfim, né, ajudamos uma pessoa que havia sido lesada aí anteriormente. Tivemos, no dia 4, um roubo à fazenda. Essa fazenda fica aqui na região rural, bem próxima a João Pinheiro, em que três indivíduos chegaram lá no local por volta de 13 horas também, a pé, armados de faca e facão, anunciaram o assalto, renderam as vítimas, amarraram as vítimas, lá que era o caseiro da residência, reviraram a casa, levaram telefone de celulares, levaram uma TV, eu acho que é uma máquina de cortar a cabeça, se não estou enganado aqui agora, e o veículo da vítima. Eles evadiram o local, a fazenda tem a porteira trancada, eles usaram o veículo para arrombar a porteira, né, e evadiram. Os militados fizeram essas diligências e também, mais uma vez, logrou isso, o veículo foi localizado, abandonado, lá no bairro Buganvila, próximo ao Primavera, enfim, foi recolhido e apreendido. Esses indivíduos, nós já temos, assim, uma linha de investigação dessa autoria, embora eles não foram presos, mas a gente acredita que nos próximos a gente consiga ter aí elementos que realmente confirmem essa autoria, a gente está encaminhando isso para a promotoria, para a Polícia Civil, para que dê os passos subsequentes aí na investigação e eventual prisão desses indivíduos. Ademais, nós tivemos várias ocorrências de trânsito, a gente destaca aqui apreensões de veículos de situação irregular, motocicletas na região Ladolaria, Rural Minas, situação que já vinha, né, tendo reclamação da população que pessoas, né, jovens, fazendo, enfim, cometendo inflações de trânsito motocicletas, fizemos uma operação na sexta-feira, no dia 30 à noite, nessa intervenção foram removidos, naquela ocasião, três motocicletas com ação irregular. Aqui na cidade, no dia 31, também durante a noite, foi feita intervenção de trânsito, nessa daqui, teve também remoção de veículos, e a gente traz aqui, agora, acho que é importante esclarecer, né, a gente estava conversando aqui antes, sobre bicicletas motorizadas. A gente esclarece que esse veículo, bicicleta motorizada, ele não é um veículo autorizado a estar circulando. Ele não é um veículo que ele não passou por uma inspeção do Inmetro, ele não tem, né, certificação de segurança, tanto para o usuário, né, para o condutor, nem para os demais usuários, né, Davi, enfim, todos os nossos pedestres e demais condutores de veículo. Ele não possui, né, sinal de identificação, ele não possui placa, então, assim, é um veículo que não é regulamentado. Qual que é a medida administrativa do CTB? Veículo não registrado é remoção ao pátio credenciado. Então, a gente alerta aqui, principalmente aos pais, que o seu filho, né, às vezes, quer comprar uma bicicleta, quer colocar um motor nela para rodar, oriente a não colocar, porque nós estamos tendo essa ação mais focada para realmente a gente remover todas essas bicicletas de circulação aqui na nossa cidade. Por quê? O que a gente tem observado? Por vezes, elas são usadas por menores de idade, que já é uma situação que não é prevista, né, no CTB. E esses menores de idade, dada, às vezes, a imaturidade ali da idade, eles não conhecem a legislação de trânsito, as normas de trânsito, não respeitam paradas obrigatórias, paradas nos cruzamentos e, enfim, imprimem uma alta velocidade, porque, apesar de ser uma bicicleta motorizada, elas desenvolvem, sim, uma alta velocidade. Então, a gente reforça aqui a população que evite que o seu filho, no caso menor, não coloque, e, se for maior, a gente orienta também que não use, porque, se for deparado por uma viatura ou numa fiscalização, com certeza ela vai ser removida. Em todo esse período, né, nós tivemos, foram registradas 49 operações policiais. Essas operações tiveram diversos vieses, né, vieses aí repressivos, para combate ao crime propriamente dito, enfim, tráfico de drogas e situações semelhantes em locais conhecidos por ponto de tráfico, zonas crentes de criminalidade aqui na nossa cidade, operações de trânsito, como eu já falei, operações de visibilidade, de presença em locais de aglomeração, principalmente no período do final de ano a semana passada, para que a gente tivesse, né, um final de semana, enfim, um ambiente mais tranquilo na nossa cidade. Além dessas operações, ainda tivemos, em torno de 15 a 20 ações preventivas. Essas ações, elas são intervenções pontuais dos militares, né, em determinados locais estratégicos, para potencializar essa presença policial e aumentar a sensação de segurança na nossa comunidade. Enfim, essa foi, né, toda a nossa síntese das ocorrências dos últimos dias, e a gente agradece a participação de vocês aqui conosco, essa parceria, e agradecendo também a população, reforçamos aqui ainda o cuidado das pessoas nesse período de férias, principalmente, que muitas pessoas viajam, ausência das suas residências. Procure deixar ali com o seu vizinho, né, avisar que você está saindo, se ele vê alguma situação suspeita, uma movimentação estranha, a ligar 190 rapidamente para que a aviátora desloque até o local. Ao sair de casa, certifique que o portão está fechado, portão eletrônico, né, ou portão na chave mesmo, manual, certificar que não está ficando aberto. A residência da mesma forma, se estão trancadas portas e janelas. Bicicletas, gente, mais uma vez, tranque a bicicleta na rua, não deixe a bicicleta destrancada. É muito rápido para o indivíduo, né, que está ali justamente esperando uma oportunidade para poder levar o bem, que com certeza teve muito suor derramado ali para poder conseguir adquirir. A gente agradece a participação de todos e obrigado, até semana que vem. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Plantão de Polícia. Plantão de Polícia. Plantão de Polícia.